Música Bem, estamos de volta com você nesse momento e nesse momento chegou mais uma pastora abençoada, linda que aliás é a anfitriã aqui em Manaus dessa grande festa que é a pastora Elisandra Sales que está aqui junto com a igreja dela recebendo as mulheres para o cilindro Tudo bem, pastora? Tudo bem, pastora Raquel, bom dia Bom dia, prazer é meu Que surpresa boa, tê-la aqui conosco Estamos aqui recebendo esse congresso histórico pra nós é um privilégio, é um presente de Deus e nós só podemos agradecer a confiança da nossa pastora da nossa liderança e dizer pra todas as mulheres do Brasil que nós estamos aqui muito felizes de estar recebendo esse congresso lindo Começa hoje à noite Começa hoje à noite e vai até sexta Amém Tem programação de manhã, tarde, noite? Começa hoje à noite, hoje é só abertura amanhã, quarta, amanhã, tarde, noite quinta, amanhã, tarde, noite e sexta pela manhã, encerramento Que benção, então vai ser bastante momentos de estarem juntos de receber bastante coisas boas isso é muito bom Uma semana cheia da presença de Deus pra gente voltar pras nossas igrejas no final de semana É muito impactante sabe gente, quando ele está nesses momentos você não sente na hora mas quando você chega em casa você vê gente, por que eu estou diferente que mudança que seus valores é tão bom sair um pouco da nossa rotina sair de casa estar com mulheres de Deus recebendo palavras e aquele você pensa, é muita gente, né? mas Deus é pessoal eu vou falar com cada mulher ali na área que ela mais precisa não é? vai tratar os medos as inseguranças as tristezas o cansaço que o ministério traz não é? e de todas as todas as maneiras que a mulher chegar lá Deus vai tratar pessoalmente é assim que eu eu sinto quando eu vou pra um congresso eu olho assim tem tantas mulheres mas Deus sabe que eu preciso lá é verdade não é? então é assim que Ele vai tratar conosco é um prazer tê-la aqui com a gente amém você sinto que você já é de casa aqui na nossa terra já, né? e deixar o convite para todas as mulheres todas as mulheres que assistem o Abrindo a Bíblia o programa da pastora Raquel vem participar conosco você que é aqui de Manaus não perde essa oportunidade única e histórica e vem conhecer um pouquinho da nossa história também amém que coisa linda você sabe que esse é o programa da palavra de Deus e nós abrimos aqui esse espaço para a gente fazer uma pequena entrevista para você ficar sabendo sobre o SIBEM esse movimento tremendo que é direcionado às mulheres do Ministério Madureira mas você é convidada a participar mas nesse momento nós vamos dar um espaço aqui para uma ministração da pastora Keila que vai trazer uma palavra de Deus aos nossos corações e eu vou passar para ela aqui essa oportunidade tá bom pastora fique à vontade amém eu meditei na palavra de Deus orei muito essa madrugada pedindo uma direção e o texto que o Espírito Santo me remeteu foi o Evangelho de Mateus capítulo de número 10 o verso 18 diz assim a partir do verso a partir do 19 diz assim a palavra do Senhor e Jesus levantando-se seguiu ele e os seus discípulos e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue chegando por detrás dele tocou a hora do seu vestido porque dizia consigo se eu tão somente tocar o seu vestido ficarei sã e Jesus voltando-se e vendo-a disse tem ânimo filha a tua fé te salvou e imediatamente a mulher ficou sã eu quero deixar essa palavra aqui nessa tarde nessa manhã perdão essa mulher ela tinha um histórico difícil ela tinha uma doença que afastava ela com certeza da sociedade da época ter uma hemorragia não era simplesmente você você conviver com um problema de saúde era você é estar fora da convivência da sua família você ser considerada impura a bíblia diz em marcos em lucas que ela tinha já vendido tudo que ela possuía e ela não tinha encontrado a cura e a bíblia só conta até aí quando ela encontra Jesus e o que eu quero deixar pra você nessa manhã é que essa mulher chegou em Jesus numa situação de perda ela chegou em Jesus numa situação de como se fosse o final da vida o final de tudo ela já tinha perdido quem sabe não só o dinheiro o dinheiro a situação de perda talvez tenha sido mais os amigos se afastaram a família uma hora chegou uma hora que não tinha como fazer mais nada por ela ela vai até Jesus no ato de desespero porque ela sabe que se ela se identificasse como uma mulher com um problema sério desse ela não poderia estar no meio das pessoas então o que eu quero dizer pra você eu não sei quais são as perdas da sua vida eu não sei talvez se você só tenha conhecido a perda talvez você tenha você esteja hoje numa situação aonde você esteja sem esperança aonde você esteja sem solução mas essa mulher teve uma outra história a bíblia não relata o que aconteceu com ela mas a vida dela teve um ponto final quando essa hemorragia foi estancada por Jesus pelo poder da fé e pelo poder curador do Senhor e essa história continuou eu quero dizer pra você talvez Deus tenha me trazido aqui só pra lhe dizer isso a sua história não acabou a sua história não tem um ponto final tem uma sequência depois do milagre tem uma sequência depois do toque que Jesus vai dar na sua vida então o que eu quero te dizer nessa manhã respire tome um fôlego tome posse dessa bênção toque em Jesus da forma mais com a maior autoridade e fé que você puder se levante dessa cama se levante desse sofá Deus tem Deus não dê um ponto final na sua vida Deus tem uma continuidade tem um milagre te esperando esse sofrimento vai cessar e você vai caminhar em vitória eu não sei qual é a perda pode ser no seu casamento pode ser na sua saúde pode ser na sua situação financeira pode ser na criação dos seus filhos mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você existe uma continuação na sua história não é o ponto final Deus tem um objetivo pra sua vida então se levante toque em Jesus nessa manhã ele está pertinho de você tenha fé Jesus não ela não precisou fazer nada ela tinha fé de que se ela tocasse em Jesus aquela enfermidade ia ser curada Jesus está aí toca nele chama ele agora onde você estiver e apresenta pra ele a sua dificuldade e creia tem uma continuação na sua história sai dessa depressão sai dessa tristeza levanta dessa cama se você conheceu a perda até o dia de hoje você vai conhecer em nome de Jesus uma palavra de restauração e você vai ver que a sua história vai ter um final feliz esse não é o fim pode acreditar no que eu estou dizendo pra essa mulher não foi pra você não vai ser recebe essa palavra em nome de Jesus recebe o toque de Jesus na sua vida recebe aí a cura do Senhor pra suas emoções pra essa ferida pra essa dor que pode estar aí invadindo a sua alma e Deus te abençoe e que a cura de Jesus chegue pra você agora recebe essa palavra profética recebe o toque de Jesus pra sua vida nessa manhã em nome de Jesus aleluia em nome de Jesus glória a Deus glórias a Deus olha que palavra tremenda da parte de Deus e Jesus é o mesmo ontem o Jesus que tocou nessa mulher tá aí hoje nesse dia 2015 pra ele o tempo não faz diferença ele não mudou em nada tem poder pra mudar um filho que está na prostituição nas drogas no homossexualismo no lesbianismo tem poder pra tocar teu casamento desfeito a tua vida que está em frangalhos você que tá aí não dormiu essa noite tenha passado problemas de insônia Jesus é o mesmo que palavra tremenda muito obrigada pastora por estar aqui hoje essa manhã trazendo essa palavra sobre esse evento e também trazendo a palavra de Deus aos nossos corações eu gostaria de ter mais esse apoio não é tão bom ter mulheres mas a gente tá tão cansada sozinha que tem que fregar não é que tem que mas como é bom ter a participação dessas mulheres eu gostaria nesse momento porque no próximo bloco a gente vai orar eu quero que vocês eu sei que vocês oram são mulheres de oração nós vamos levantar um clamor muitas mulheres ligam muitos homens muitas pessoas estão ligando com dor com sofrimento com tristeza eu vou dizer algo para vocês sofrimento bate na porta de todos nós é verdade você olha para essas mulheres aqui cada uma mais ida que a outra mas elas também passaram por momentos de sofrimento de portas de adversidade Jesus já deixou bem bem dado o recado neste mundo tereis aflições podemos ter não é assim o ministério muitas coisas lindas e abençoadoras mas nós somos humanos então passamos por decepções tristezas mas todas aqui tem solução tem Cristo e quando Cristo toca nossa vida no momento há transformação mas pós aquele tocar ainda continua não é isso? o toque dele o poder dele a transformação que ele vai fazendo se você der espaço diariamente na tua vida eu quero que cada uma dê uma palavra de consideração final começar aqui para a pastora Keila e depois a gente vai para o nosso próximo bloco e aí quando a gente voltar nós vamos voltar orando com você tá bom? pastora Keila deixa uma palavra para a gente eu quero te agradecer pelo convite dizer assim Raquel que você é uma pessoa muito especial na minha vida especial para todas nós toda vez que você vai ministrar para nós você sempre leva uma palavra de cura talvez eu acho que você não imagine a forma poderosa como Deus te usa mas eu quero dizer que nós te amamos tá? muito obrigada por me receber por esse carinho agradecer pastora Elisandra por estar recebendo o nosso congresso e dizer assim que tudo que nós queremos a pastora Glaucia que é minha companheira de ministério e foi quem conduziu todo esse encontro e dizer para vocês que essas mulheres vão deixar uma benção espiritual muito forte aqui em Manaus e vocês que vão ficar aqui vão poder testificar porque Deus é isso que nos move é por isso que nós temos orado e é isso que a gente deseja acho que nós viemos aqui para deixar algo profético algo espiritual da parte de Deus porque é essa nossa missão nessa terra enquanto a igreja estiver aqui é abençoando e dizer-lhe muito obrigado para você eu que agradeço eu te amo eu te amo também é muito especial muito, muito muito linda a pastora também Elisandra vou dar uma palavra mas eu quero dizer algo para você a pastora Elisandra é uma mulher muito ocupada ela é uma médica neonatal é isso? trabalha nas UTIs cuidando dos bebezinhos e ela esses dias eu estava ministrando na igreja dela e ela estava ali passou a noite toda com uma família que havia perdido o bebê então é um trabalho muito largo fora ser pastora que está aqui recebendo todo esse trabalho imagina ela deve estar um pouco cansada também mas obrigada por estar com a gente eu quero te agradecer pastora porque usando as palavras da pastora aqui você é uma bênção para o nosso ministério a Madureira sempre te recebe sempre que a gente te ouve sempre que a gente te ouve é assim um presente para as nossas vidas um religério um bálsamo e nós somos muito felizes de tê-la tão próximo a nós então fica aqui o nosso agradecimento por você ser quem é e por você lutar por continuar sendo quem você é obrigada pastora por essas palavras de carinho eu agradeço é um privilégio estar aqui sempre Raquel e eu gostaria voltar para casa né já esteve várias vezes verdade eu gostaria assim nessa palavra final te agradecer em nome de todas as mulheres do ministério de Madureira no Brasil aos nossos pastores porque a gente tem aprendido com esse bem a exercer o nosso ministério em submissão aos homens que exercem autoridade sobre nós então a nossa gratidão ao nosso bispo ao nosso presidente hoje pastor Samuel Ferreira aos nossos presidentes estaduais a qual quero citar o pastor Oites que é o presidente do estado que estou hoje do estado de Goiás aos nossos pastores locais o meu pastor Abigail do Ministério Fama que tem sido assim um abençoador do Ministério de Mulheres e dos nossos pastores do Ministério de Madureira com certeza que tem apoiado o nosso trabalho que tem essa visão de colocar as mulheres onde elas estão tem nos dado assim uma liberdade de servir ao Senhor que lindo e aqui eu quero nessa palavra de consideração final falar em nome de todas as mulheres do Brasil do Ministério de Madureira um obrigado aos pastores por apoiar o nosso ministério por abrir essa porta às mulheres do Ministério de Madureira porque se eu não fosse pelos pastores também abrindo não teria eu acho tão lindo porque toda vez que eu vou ministrar eu vejo a organização feminina e tem que ter alguém que vai permitir essa organização das mulheres ali sabe gerenciando grandes movimentos congressos essa conferência e esse confederação porque os homens estão dando esse apoio eles falam assim não, as mulheres tem que estar junto conosco e isso é muito louvável é muito lindo e é bom reconhecer isso também na pessoa do pastor Manuel Ferreira do bispo Manuel Ferreira que tem essa visão de colocar a mulher como Cristo tinha não é? Cristo tinha a mulher estava ali ao posto Paulo na igreja não é? as mulheres tinham muita participação no ministério dele verdade não poderíamos deixar de fazer esse agradecimento aqui hoje de manhã que lindo que lindo eu que agradeço a presença de vocês e nós vamos agora para um breve intervalo nós vamos voltar orando olha só que grupo de oração eu tenho aqui hoje intercessores que vão amém amém que bom ter vocês aqui pastora Keila pastora Lisandra pastora Glaucia e nós vamos agora rapidamente eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim